Olá pessoal, André aqui, beleza? Mais um Fazende News aqui ao vivo, cara. Essas notícias aqui foram indicadas lá no nosso Discord pelo Maurício Campos, pelo Alan, pelo Ferreira M32, o Diogo e o Hawk, né? Então vamos pegar aqui algumas dessas notícias aqui e vamos gravar esse nosso react ao vivo, tá? Olha só pra vocês terem uma ideia como a corrupção voltou em 2023 e hoje ela é feita abertamente na sua cara, né? O Mensalão desviou 100 milhões em 4 anos, né? Painho distribuiu 100 vezes esse valor em apenas 2 dias para comprar apoio político. Ha, ha, ha. Lula paga 10 bilhões em emendas em 2 dias. Vocês já pararam pra pensar o que são pagar 10 bilhões em 2 dias em emendas parlamentares, né? Eu vi algumas pessoas na internet falando, não, isso é bom. Por quê? Porque teoricamente tu vota pra algum parasita ir lá pra Brasília e ele botar um projeto dele lá. Esse é o meu projeto, eu quero construir uma ponte na minha cidade. E aí o governo libera 10 milhões pra ele, ele pega esses 10 milhões, bota embaixo do braço, vem pra tua cidade, constrói a ponte, todo mundo fica feliz depois. Muitas pessoas acham que o dinheiro das emendas é pra pagar isso, teoricamente seria, né? Esse dinheiro, ele vai ser distribuído pros políticos, pros políticos fazerem os projetos deles. Só que o que acontece? O Lula libera esse dinheiro, o Lula libera esse dinheiro, tá? Pra comprar apoio político. Ele fala, tu quer a tua emenda de 100 milhões? Vota em mim que ela passa. Vota em mim que vai ser liberado. E o cara, não, eu quero. Até porque 30% desses 100 milhões vai votar em propina depois pra ele ou pro partido dele, como era o que o Lula fazia antes, né? No petrolão e tudo mais, nessas porras que eles fizeram tudo pra roubar, né? Então, tipo assim, muitas pessoas defendem que o Lula faça isso, tá ligado? Porque dá poder pros políticos pegarem e fazerem as obras que eles tanto queriam fazer. Só que eles não sabem que boa parte desse dinheiro vai simplesmente ir pra corrupção, não vai vir pra fazer obra. E mesmo se viesse tudo... Vamos pensar assim, vamos pensar que não vai ser 30% desse dinheiro desviado pelos políticos, tá? Que eles vão investir 100% disso. Isso é errado. Igual, sabe por quê? Porque antes... Porque o Bolsonaro... O Bolsonaro não podia fazer isso. Vocês sabem disso? O Bolsonaro, eles mudaram essas emendas, essas emendas... Isso é chamado emendas parlamentares. O Lula hoje tem bilhões e bilhões de emendas parlamentares que ele pode pegar e dar pras pessoas. O Bolsonaro não tinha esse dinheiro, vocês sabiam disso? Porque no Bolsonaro eles trocaram o nome das emendas parlamentares pra orçamento secreto. Só que o orçamento secreto, quem decidia pra quem iria ir as emendas, não era o Bolsonaro, era o presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara tinha o poder pra manipular os votos como ele queria e o Bolsonaro não. Sabe qual é que era? Só que agora, como voltou o governo do amor, o governo democrático, o governo da pombinha da paz, aí eles tiraram o orçamento secreto, o orçamento secreto não existe mais, essa verba ia pro presidente da Câmara, agora vai pra quem? Vai pro Lula. O Lula define pra quem vai. Então, o Lula tem o controle dos políticos hoje, sendo que nos quatro anos de Bolsonaro, quem tinha era o presidente da Câmara, que nem sempre e quase nunca batia com os interesses do Bolsonaro. Então, eles controlavam o que eles votavam e o que eles não votavam. Entendeu? Isso é bem interessante, mas só pra vocês saberem, né? Então, o Mensalão roubou 100 milhões em quatro anos. Só de emenda parlamentar liberada agora nos últimos dois dias foi 10 bilhões de reais. Mas ninguém viu nada, ninguém sabe de nada e tá tudo certo, né? Acabaram de revistar o meu cabelo no aeroporto do Santos Dumont, né? Isso aqui gerou uma repercussão muito grande nas redes sociais, onde essa mulher aqui, Ludon, botou aqui que revistaram o cabelo dela no aeroporto e tudo mais. E ela, pô, né, cara, o pessoal caiu em cima, né, cara, marcando o aeroporto, marcando um monte de companhia aérea, marcando um monte de gente lá, querendo... Cara, temos que prender essa galera aí, cara, de onde já se viu revistar o cabelo de uma pessoa, né? E, cara, é meio escroto mesmo, né? Até porque tu passa num raio-x, né? Quem já foi em qualquer aeroporto, tu passa literalmente num raio-x que escaneia teu corpo inteiro, né? Automaticamente ia mostrar que tem um revólver no cabelo da mulher ali ou algo do tipo, né? E algo assim, né? Mas isso aqui aconteceu às 11h59, porque à meia-noite aconteceu isso. Atenção! Após Luciane Dom dizer que teve o cabelo revistado no aeroporto do Rio de Janeiro, a Infraero emitiu uma nota. Após a averiguação interna, foi constatado por imagens de câmeras de segurança que não houve uma inspeção nos cabelos. Então, tipo assim, muitas pessoas hoje na internet viram vítimas profissionais, né? Muitas pessoas hoje na internet, elas viram vítimas profissionais. Se eu postar isso, vai gerar engajamento, vão me chamar pra mim no programa da Ana Maria Braga, vão falar pra mim fazer isso. Olha só! Olha só quem... Será que eu ganho alguma coisa me vitimizando na internet hoje? Será que qual que é o benefício que eu vou ganhar hoje? Não que esse seja o caso da mulher ali, mas a Infraero está falando que tem as imagens, filmagens dizendo, mostrando que não revistaram os cabelos dela. Se eu fosse a Infraero e ela imputasse esse crime à minha pessoa, à minha empresa, eu com certeza cairia com todo rigor da lei em cima dela, até porque eu tenho as imagens comprovando que não foi feito isso. E isso gerou muita coisa negativa pra mim. Mas, ok, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer no governo do amor, né? Lula diz que influenciadora que ironizou a presença da Dilma em primeira classe do voo é fascista. Isso é uma das coisas que eu acho interessante, é aquela que eu já venho falando aqui há muito tempo, a semântica freestyle. As palavras não têm mais significado nenhum, né? Então, tu quer xingar alguém que não é de esquerda, chama de fascista. Mas o que é fascismo? Não importa. Chama de fascista. Fascismo virou tipo a carta do Chuck Norris. Tu tá perdendo um argumento, tu tá perdendo algo, tu joga a carta do Chuck Norris, tu ganha tudo. Quando ela entra em jogo, você ganha o jogo. Entendeu? Então, só se chamar de fascista, né? Nós temos aqui, Aperto financeiro leva o brasileiro a comprar só o essencial de pesquisa, né? Pelo menos o amor venceu. E isso tá realmente acontecendo, né? Tem um amigo meu, tem uma pessoa que vocês conhecem, hein? Que é dona de um supermercado e, cara, tem falado que realmente as vendas caíram bastante. E nós estamos falando aqui... Tudo bem, falar que vendas caíram no mercado de computadores é muito simples. Cara, computador é uma coisa irrelevante, computador é uma coisa que você vive sem. Você vive sem, cara. Você tem um celular. Você olha os seus vídeos aqui, os seus filmes aqui, o YouTube aqui. Você pode editar uma planilha aqui, não é tão fácil quanto um computador. Mas você pode. Você consegue trabalhar com o celular do que o computador. Então, vender menos computadores é uma coisa normal, né? Quando acontece uma crise. Mas vender menos comida? Comida não é normal, não, tá? Até porque pobre não come comida? Não, pobre come, eu acho que é comida, né? Ó, uma das gigantes dos envios, né? De barco, né? Shipman aí, suspendeu as jornadas através do Oceano Negro aí, né? No Mar Negro, do Mar Vermelho, aliás. Por causa dos ataques aos barcos e tal, né? Então, a Maersk também parou, né? Parou de mandar aí pelo canal de Suez ali. Parou de fazer os envios e tal. Tava tendo muito roubo, tava tendo muito problema. Só que o grande problema é, a última vez que isso aconteceu... Deixa eu contar pra vocês qual foi a última vez que isso aconteceu. Os fretes ficaram dez vezes mais caros. Dez vezes mais caros e quase que duplicaram a duração. Quase que duplicaram o tempo pros fretes chegarem no Brasil. Então, vamos ver quanto tempo isso... Se isso vai se resolver nos próximos dias ou não. Mas provavelmente eu vejo que eu vou voltar aqui nas próximas semanas comentando que isso não foi resolvido e que todas as importações vão ficar mais caras e vão demorar mais tempo pra chegar no Brasil ainda, tá? Então, tá aí, né, cara? Tudo dando errado não apenas dentro do Brasil, mas dando fora do Brasil também, né, cara? Petrobras chama estilistas para refazer o uniforme e se aproximar da geração Z. Fizeram aqui um uniforme de gari do Holodum, né? Que eu acho que seria uma bela mistura aqui, né? Gari do Holodum. E, cara, tem vários modelos dos uniformes que foram feitos lá e eu não tinha nem pensado nisso. Eu só achei que ficou uma bosta completa, né? Até porque esses uniformes são feitos pra uniformes de segurança, né? E tal. Se der algum acidente, coisa. Mas eu vi o Peter Don Capso fazendo um vídeo sobre isso e ele comentou que... Eu não tinha visto, eu não tinha pensado nessa linha de raciocínio. Ele falou que isso nada mais é do que o governo entregando dinheiro pra esses artistas, né? Pra eles ficarem, ó, fica quietinho. Fica quietinho aí, desenha ali, a gente divulga, a gente paga tua comissão. E todo mundo fica feliz nessa transação. Menos o povo brasileiro que tá pagando gasolina tão cara quanto era no ápice da pandemia, né? Nós temos aqui, número de infartos em jovens no Brasil, cresce no Brasil, cara. Olha só. Então, os jovens estão tendo mais infartos. Não sei porque tem essa foto desse cara, não sei se ele infartou, se ele deu uma notícia, né? Mas o número de infartos está crescendo assustadoramente dentro do Brasil. Será que o que aconteceu nesse último ano que poderia estar gerando esses infartos? Eu tenho certeza que é o calor que tá acima do normal, que tá matando essas pessoas, né? É interessante que parece que o Sérgio Moro vendeu o voto dele pra apoiar o Flávio Dino na possível promessa de não caçarem ele, mas assim que votou, votou, votou. Então já era, não precisamos mais de você, né? Vamos ver se foi isso realmente o que aconteceu. Eu espero que seja isso, espero que caçem ele mesmo só pra tomar no cu, tá ligado? É um inimigo do PT? É um inimigo do PT também, né? Mas seria maravilhoso ver essas pessoas aí com a biografia ilibada, onde vazou ali o cara digitando no celular dizendo que ia apoiar o Flávio Dino, né? Não sei, talvez esse vazamento onde ele ia apoiar o Flávio Dino foi simplesmente pra deixar ele realmente imune a depois de uma caçação, não sei, cara. É político? Ao meu ver, não presta. É de direita ou de esquerda? Não importa pra mim. Vive de dinheiro roubado. Simples. E aqui nós temos o post do cara que eu prefiro não comentar o nome pro algoritmo do YouTube não pegar. Mas 140 dias do governo Lula, nenhum passo dado na direção da implementação do comunismo. Os bolsonaristas que gritaram isso nas eleições darão o braço a torcer e vão aceitar que não há qualquer projeto comunista no Brasil? Será que vão dar o braço a torcer? Ou vão aceitar que foram enganados para gritar isso sem parar? Pra vocês terem uma ideia... Pra vocês terem uma ideia, né? Pra vocês terem uma ideia como o menino Foca vive numa realidade completamente absurda, vive num mundo completamente fora da realidade, né? Onde sim, esse ano passou aí... Esse ano, só pra vocês terem uma ideia, o MST em seis meses teve mais invasões do que nos quatro anos com o Bolsonaro. A gente teve leis pra poder tirar o carro mais facilmente das pessoas, a gente teve leis pras pessoas perderem mais facilmente as suas casas pros bancos e por qualquer outro motivo. Sim, a gente poderia até sentar aqui daqui a pouco e fazer uma lista de sim, nós tivemos um grandissíssimo passo em direção ao socialismo, em direção ao comunismo dentro do Brasil. Uma foi que a gente acabou agora, não faz uma semana ainda, que entrou o primeiro-ministro do STF que se declarou comunista e o Lula falou, colocamos até que enfim, um ministro comunista no STF. Se isso não é nenhuma indicação de que a gente deu passos em direção ao comunismo, não sei o que dizer, né? Mas pra essa galera, o Renato Amoedo tava comentando isso num podcast aí que ele foi, ele falou assim, pra essa galera que ganha muito dinheiro, centenas de milhares de reais todos os meses, o sistema funciona. Pra eles o sistema funciona, entendeu? Só não funciona pra nós, o sistema não funciona pra gente. Ele não nos protege, ele não nos dá saúde, ele não nos dá educação de qualidade, mas pra essa galera sim, o sistema realmente funciona. Eles vão estar lá na torre de marfim deles, mesmo que nós estivés nadando aqui num mar de merda, né? E chegamos ao fim aí de mais um Faz o LNews, né? Se inscreva no canal, aciona o sininho pra não perder. Todas as quartas e domingos, das 8 às 10 horas da noite aqui, esse é o Faz o LNews ao vivo aqui no canal. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau!